Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo. Vocês estão vendo aqui esse quero, quero, caminhando aqui no Parque Germânia, nesse dia gelado aqui em Porto Alegre. O destaque justamente hoje é a temperatura muito baixa e o tempo fechado. Agora são 4 e 40 da tarde do dia 1º de junho e a temperatura agora no bairro Chacra das Pedras, aqui do lado, é de apenas 11 graus e 4 décimos e umidade em 83%. E o destaque é justamente este, esta máxima baixa hoje, porque estamos com uma forte massa de ar frio. Inclusive a mínima no Chacra das Pedras foi 6 graus redondos, no IMET foi 4.1, fez 3,7 no aeroporto. No IMET e no aeroporto foram as mínimas do ano até agora. Isso até as 5 horas da manhã, porque foi a hora que o tempo começou a fechar. E agora estamos assim, com essa camada de estratos. Há pouco tivemos uma garoa inapreciável, vocês estão vendo aqui a vista para o oeste. E essa camada de nuvens baixas aqui, há também nuvens médias acima, mas essa nebulosidade travou o aquecimento. E tivemos a menor máxima do ano até agora. No Chacra das Pedras, que é nessa direção aqui, que eu estou filmando atrás dessas árvores, a máxima foi 11,8, não chegou a 12 graus. A mesma máxima também no IMET, no Jardim Botânico, tivemos 11,9 no bairro Auxiliadora, 12,1 na Vila Ipiranga e também máxima de 12,0 numa estação na Vila Floresta. Essa aqui parece estar bastante certa nas medições, né? Então, um dia muito frio, com sensação térmica baixa, bastante umidade. Até agora, a umidade não baixou de 77%, isso no Chacra das Pedras. O que só faz aumentar a sensação de frio. E tivemos a pouco também um pouco de chuvisco, um chuvisco inapreciável. No meu carro pegava um chuvisqueiro, só no para-brisa, mas não chegava a molhar, só havia uns pontinhos bem pequenininhos. E esse vento aqui, que vocês estão vendo, reparem aqui o jacarandá balançando um pouco, é o vento que está soprando de sul e abastecendo um pouco a estabilidade que está ao norte. Temos um cavado, que é um centro de baixa pressão, alongado, associado à frente semistacionária, que está sob Santa Catarina e o Paraná. Agora, volto para essa vista aqui, lá é o lado noroeste e norte. Então, um cenário de muito frio, como eu falei, ele está aqui hoje, além do frio, a máxima baixa, menor do ano até o momento. E aqui o Parque Germânia é praticamente vazio, né? Lá embaixo tem dois corajosos jogando basquete. E volta e meia passa alguém aqui caminhando, mas é bem incomum. Então, nos preparemos aí para aguentar o frio. Vai voltar a chover. Já essa noite, vem uma chuvinha fraca, também um chuvisqueiro. E amanhã é um dia chuvoso, com máxima de apenas 13. Certo? Então, ficamos por aqui. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!